Então, hoje a gente ficou sabendo agora, nove e meia da manhã, junto com vocês aí de casa, da partida do Cid Moreira. E aí, vamos ao vivo só assim, né? A gente leva cada susto, né? E aí, puta tudo, né? É a cabeça da gente na ogiva, assim, né? Minha cabeça, pelo menos, quando eu comecei a ver televisão, Cid Moreiras que já faziam o jornal da Globo, e a gente sentou toda noite dizendo, Boa noite, né? O Cid Moreira é uma fase, um pedaço da vida, que parece que retomba, né? Os lugares que a gente teve e assistia, e não tinha outro jeito, porque era o melhor, e a gente assistia o Jornal Nacional com o Cid Moreira. Então, a gente vai tentar traduzir um pouco isso aqui hoje, no nosso programa, a homenagem devida de um grande profissional, um monstro da comunicação. A gente se vê já já, tá?